E aí pessoal, aqui é o Foco mais um Snapshot do Minecraft, esse é o 12W06A E vou mostrar pra vocês as alterações que eles fizeram, foi enviado hoje o Snapshot E eu vou começar pelos aldeões Olha só, os aldeões agora eles procuram um abrigo durante a noite Eles já procuravam no Snapshot passado, mas o problema é que eles ficavam abrindo e fechando a porta Entrava e saia da casa, ou seja, eles não eram tão inteligentes assim Agora quando chega a noite, eles entram dentro da casa e ficam dentro da casa Então eles não ficam abrindo e fechando a porta mais, então eles corrigiram esse problema na inteligência artificial deles Então eu vou mostrar pra vocês agora como que eles selecionam a casa Deixa eu quebrar aqui, olha só, eles vão sair agora Na verdade está de dia ainda, então eu não creio que eles vão procurar uma casa ainda, mas olha só E outra coisa que eles fazem também, eles se socializam Ou seja, era como se eles estivessem conversando, esses dois Eles se socializam com eles mesmos e com animais também Deixa eu sumonar um aqui Cadê? Vamos ver se ele vai atrás do animal Olha só, estão procurando abrigo já Olha, eles estão conversando dentro da casa É um casal, né? Apesar de não ter sexo, creio eu Eu não sei se é tudo homem ou se é tudo mulher, mas enfim Olha só, eles acharam a casa Então eles procuram abrigo, eles saem e entram quando chegar a noite Daí eles procuram um abrigo como se fosse assim pra sempre Eles ficam dentro da casa, eles não ficam saindo mais Mas enfim, outra coisa que eu quero mostrar também É o novo som da tocha vermelha Olha só, essa tocha vermelha aqui é usada pra circuito Tem uma chance de quando você apagar ela, ela fazer um barulho de psss Então eu vou mostrar pra vocês agora, ó Opa, deixa eu ir mais longe Fica acendendo e desligando Acendendo e desligando Caramba, faz barulho Então, né? Não quer fazer o barulho? Olha só, fez o barulho de psss Como se tivesse queimado a lâmpada Mas não queimou não, tá? É só você apertar de novo Que ela volta a funcionar, ó Mas é como se tivesse queimado o circuito Então faz aquele barulho de psss Eu não sei no que que isso vai alterar No que que vai mudar no jogo Mas enfim, agora essa tocha aqui Ela tem chance de queimar Só que ela volta depois que você ficar apertando novamente Outra coisa que tem pra mostrar Olha só, tem a porta A nova porta também Antigamente você não podia colocar duas placas de pressão na frente Porque abria uma porta e outra E a outra ficava fechada E se abrisse a outra, a outra ficava fechada Não sei se vocês entenderam, mas enfim Agora eles consertaram, tá? Uma porta As portas se detectam Então por exemplo, ela sabe que a porta do lado agora está aberta Então quando você puxa aqui Ela abre automaticamente Você não precisa fazer circuito mais É só colocar duas placas de pressão na frente da porta Que ela funciona normalmente Então eles alteraram o estilo da porta agora Como que abre, como que fecha E como eles detectam isso, tá? Basicamente consertaram a porta, né? Outra coisa que eles mudaram também É o som da jaguatirica, tá? Deixa eu sumonar uma jaguatirica aqui Agora ela tem som Finalmente, né? Um gato que tem som Ele mia agora Ele faz aquele Normal de gato Cadê? Eu vou pegar peixe também Que eu preciso domar ele Onde que tem o peixe? Aqui que eu não estou achando o peixe Olha só, cadê o peixe? O peixe está aqui Então vamos sumonar uma jaguatirica Aqui mesmo, vai Ela vai correr Agora eu vou domar ela Aliás, eu estou achando que eu vou precisar de mais peixe Mas enfim Precisa me empurrar? Caramba Ah, cadê? Vamos pegar mais 64 64 está ótimo Cadê ela? Jaguatirica sumiu Ah, tá, ela está ali Agora eu tenho que ficar Filha da mãe Volta aqui Eu não sei se ela está vindo na minha direção Não, ela está correndo de mim Vem aqui, ô, Josefa 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 Nossa, ela está vindo agora Eu vou domar Beleza, deixa eu chegar perto dela Olha só Mia E faz Também, cadê o Faz o Faz o Só sei que eles adicionaram 5 Opa, olha só o barulho Adicionaram 5 novos sons Pro gato E ela chora também Quando Olha só E ela chora também Quando você bate Olha só Que dó de matar Dó ao caramba Mas enfim Então, som pro gato Mudaram os A inteligência dos Dos aldeões Eles mudaram a inteligência do zumbi Também agora, pessoal O zumbi Ele quebra Portas agora No modo mais difícil Se você colocar no hard Ele quebra portas Olha que interessante Ele não só quebra portas Como ele também Persegue esses vilarejos Aqui, os vilarejos Os aldeões Ou seja Os aldeões Opa, o que é aquilo? Ah tá, a minha fazenda Eu tava fazendo um teste Esse aqui é o mapa de tutorial Tá, é onde eu faço meus tutoriais Mas enfim Então, os zumbis Eles perseguem os Os aldeões agora Então, eu vou Esperar cair a noite Pra mostrar pra vocês Como que funciona E como que funciona Esse negócio de quebrar a porta É só no hard Tá, só no difícil Ele não Quebra a porta No normal Nem no fácil Nem no Nem no No peaceful Peaceful é Modo Apaziguado Alguma coisa assim Mas enfim Ele só quebra a porta No difícil No mais difícil Mas enfim Vamos esperar a noite cair Cadê? Já tá caindo já Mas vamos esperar a noite cair E daí eu volto a gravar Então pessoal Caiu a noite E olha só Os aldeões estão dentro da casa Exceto por esse cara aqui Que deve estar bugado Na verdade Tem um Ele tem um aldeão aqui Que ele tá achando que isso aqui é uma casa de verdade Tá tentando entrar na casa Mas não é uma casa Isso aí é só uma porta Infelizmente pra você Mas enfim Pode ver que eles não ficam saindo E entrando da casa mais E agora eu vou colocar o zumbi Pra ele quebrar as portas Porque na verdade o zumbi Ele agora persegue o aldeão Tá Olha só que interessante Ó Esse é o barulho Esse é o barulho Eles quebrando a porta A gente tentar quebrar a porta Na verdade Vamos ver se eles vão quebrar Caramba Que alto Que é isso Quebraram a porta E agora vamos pegar aquele cara E eu estou perdendo a voz Pessoal Peço perdão Olha só Eles vão no outro agora Caramba Esses zumbis realmente estão famintos Eles entram lá e matam eles mesmo Olha só que interessante isso Quebraram as portas Olha só Ele persegue também Quer ver E o aldeão corre do zumbi também Olha só Estava falando no No site Onde fala da atualização Estava falando que o O vilarejo O vilarejo não O aldeão Ele foge do zumbi Cegamente Ele vai pra qualquer lugar Ou seja Não tem lugar específico Olha só Quanto zumbi Eu trago aquele aldeão Coitado Vou chamar aquele aldeão de José Coitado José O José correndo José corre José Será que eu ajudo o José? Será que eu ajudo o José ou não? Não vou ajudar o José não Mas enfim Deixa eu ver o que mais tem Ah lá Outra coisa que eles fazem O zumbi Eles mudaram o zumbi um pouquinho também Agora por exemplo assim Se está de dia E o zumbi Ele foge da luz Ele tenta quebrar a porta Para fugir da luz Então se ele ficar Em frente da sua casa O zumbi E estiver de dia Ele vai quebrar a sua porta Para entrar dentro da sua casa Para fugir da luz do sol Eu vou demonstrar isso Agora Vamos lá então Vou demonstrar agora pessoal O zumbi tentando Entrar na casa Porque está sol Ele vai quebrar a porta Olha só Vamos ver se ele vai Atacar a minha porta Olha só Tentando fugir do sol Está querendo entrar Dentro de casa Caramba Olha só Se você joga no hard Então está aí Vai ter que se preocupar Bastante com as suas portas De madeira Agora Um morreu Ele não conseguiu quebrar A minha porta Aliás ele nem veio Quebrar a minha porta Ele ficou lá fora O cara quebrou a minha porta Só que ele não entrou Na casa Olha só que interessante Está morrendo ali agora Mas enfim Eles quebram a porta Agora para tentar fugir Do sol Outra coisa que eles mudaram Agora é os itens Que os monstros derrubam Na verdade eles não mudaram Eles simplesmente adicionaram Agora eles tem chance De derrubar coisas raras O zumbi por exemplo Derruba coisas de metal Ferramentas Armaduras E etc Até a barra de metal Ele derruba Então a gente vai matar Um monte deles agora Para ver Se consegue pegar Alguém Desses itens Toma 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 Apesar que eu estou Quebrando também O terreno Pode ver Pode ver Que eu sou invencível Mas demora Para caramba Também Olha só A chance é bem mínima Porque até agora Eles não derrubaram nada Eu já matei aqui uns 10 Nada ainda Deixa eu tampar esses buracos aqui Vou summonar mais Fica longe deles Às vezes eu já peguei o item sem querer Porque o item vem voando Para você Até agora nada Nada Caramba Nada Mas tem chance sim Eu vou mostrar para vocês Vai cair alguma coisa Meu Deus Derruba alguma coisa Derruba 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 Eu vou continuar gravando E matando Até achar Alguma coisa Olha só Derruba Derruba Uma barra Uma barra de metal E um Um chapéu de metal Um chapéu não É um elmo de metal Olha só Finalmente Isso aqui eu matei bastante Eu matei uns Sei lá Uns 50 60 Pessoal Só para derrubar Isso daqui Então o zumbi Derruba Derruba coisas de metal E o esqueleto Derruba Arco e flecha Olha só Vamos matar Alguns aqui Então Não roubo nada Eu creio que a chance Do arco e flecha Seja maior Não tenho certeza Agora Vamos ver Vamos chamar mais Olha só Derrubou Arco e flecha Então é isso Daí pessoal Aliás Falta mais um monstro Que eu preciso mostrar Para vocês Que é o homem porco Aquele que fica no No inferno Que barulho É esse Peraí que está acontecendo Alguma coisa Olha O zumbi quebrando A porta Olha o infeliz Eu mandei você Quebrar essa porta Tem um lá dentro Também ou não Ah tá Parou já O barulho Mas enfim Cadê o O homem porco Olha só Homem porco Olha só Invocável Não Esse aqui é Esse É o porco zumbi Não é o homem porco Porco zumbi É o nome do cara Então vamos Summonar eles aqui E a gente vai Matar eles Caramba Olha só Ah não Esse dele já derrubava Olha lá Derrubou Uma barra de ouro E um elmo de ouro Olha só Então eles derrubam Peças de ouro Peças e ferramentas De ouro Mas enfim Pessoal Na verdade A atualização Era só isso mesmo E eu queria saber De vocês O que vocês acharam Da atualização E qual foi a sua Mudança favorita Na minha opinião Eu gostei bastante Desse dos monstros Derrubarem itens E gostei E gostei da alteração Na inteligência Na verdade Eles alteraram Eles alteraram Todos os bichos Por exemplo Esse daqui Como que chama isso aqui O Creeper Nossa Eu esqueci o nome Do Creeper Olha só O Creeper Caramba Para de fazer barulho O Creeper Ele não explode Depois de morrer As vezes Ele dá uma bugada Dá um problema nele Você mata ele E ele explode Do mesmo jeito Ele não faz mais isso Tá Eles estão Todas as criaturas E os monstros Estão mais inteligentes Um pouquinho mais inteligentes Porque eles corrigiram Alguns bugs Que tinha neles E Enfim A minha parte favorita Mesmo É a inteligência artificial Essa de quebrar A porta do zumbi Eu achei Excelente Excelente mesmo Porque força O player O jogador Ele a A se defender Ou seja Você não está tão protegido Na sua casa A não ser que você Seja uma porta de ferro Mas enfim Eu realmente gostei Eu estou adorando As mudanças de inteligência artificial Das mobs Das criaturas E essa é a minha parte favorita E eu queria saber Quais São as mudanças favoritas De vocês E o que vocês acharam Do atualização Mas enfim pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Quero que vocês tenham Um bom dia Uma boa tarde Uma boa noite Não sei o horário Que você está assistindo Dependendo do horário Que você está assistindo Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por ter assistido E até a próxima pessoal Tchau 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 Tchau